A ideia desse segundo módulo aqui de periodização de conteúdos é trazer da parte teórica para a prática. A gente entende que o professor precisa passar por todas as situações como se ele fosse um aluno também. O que a gente monta para eles? Uma periodização de conteúdos a cada três meses, conteúdos divididos por categorias, então a gente começa com o sub-5 e vai até o sub-17, traz eles para essa vivência prática, pede para eles elaborarem também as questões de treinamento. O importante desse momento também é a inserção de todas as crianças, o nosso foco principal aqui é a criança da escola de futebol, é a aula de futebol e não o treinamento de futebol. Treinamento a gente pensa num segundo momento em categoria de base, nosso carro é carro-chefe, é a aula de futebol, então a nossa preocupação é se é menino, se é menina, se ele é um pouquinho mais gordinho, se ele é magrinho, não importa, a gente insere todas essas crianças no contexto da escola de futebol do Coritiba. Os professores passaram pela primeira parte dessa capacitação de forma online no meio da semana e hoje estão aqui para praticar tudo o que aprenderam no centro de treinamento do Coritiba. Esse contato que a gente tem aqui com os meninos aqui eu acho que é essencial tanto para nós gestores, que também somos gestores de escola, até professor de campo, então eu acho que é essencial para a gente trocar essas ideias, informações bem enriquecedoras que a gente tem aqui entre eles, então essa troca eu acho que de ideias é excelente tanto para campo quanto propriamente para a escola mesmo. Eu como fisiologista do futebol feminino, apesar de não me envolver muito nas questões técnicas e táticas de campo, mesmo assim eu pude estar adquirindo bastante experiência, bastante troca com os profissionais que estão aqui e com isso a gente vai cada dia mais aprimorando e melhorando o nosso dia a dia de trabalho na categoria feminina. Colocamos aqui profissionais do futebol feminino também para poder integrar nas atividades e também fomentar o futebol feminino dentro das atividades das escolas de futebol. Então parte de um planejamento estratégico já do clube e dentro do nosso departamento também, a construção desse elo do futebol feminino junto com o futebol nas escolas de futebol. É muito importante quando o profissional ele não só aplica a atividade, mas como ele também participa. Colocar os profissionais para aplicarem as suas aulas, eles participarem desses conteúdos e ver também o grau de motivação. Será que se ele se colocasse no lugar do aluno ele ia estar motivado para praticar aquela atividade? Será que seria interessante? Será que seria lúdico? Será que seria bacana? É esse estímulo de trabalho que estamos dando aqui com os professores também. Eu fui atleta do Curitiba, da base, 2010 e 2011. Eu tive o prazer. E quando você é um menininho, de 5 anos a 7 anos, você tem o sonho de ser um jogador futebol e de jogar no Curitiba, imaginando o Couto Pereira lotado, a torcida gritando seu nome. Acredito que isso é algo que não tem explicação, é um sentimento único de vivência usando as coisas do Curitiba.